O cancelamento do carnaval traz reflexos para o comércio do Rio e ameaça os empregos. Na região da Saara, maior centro popular de compras da cidade, o cenário é de lojas vazias e apreensão pela queda nas vendas. A reportagem é de Viviane Nascimento. Ruas vazias, poucas fantasias e adereços, Saara hoje não se parece com o centro de compras que fervilha com as vendas de carnaval. Estamos trabalhando só com o que sobrou do ano passado, não temos mercadoria por causa da verba, foi demitido o funcionário. Passa duas, três horas, vem outro, passa duas horas, vem outro e assim vamos levando o dia, com os pingadinhos que caem. Uma tristeza, para a gente é muito triste. Cássia foi uma das poucas clientes que se aventuraram nas compras para o carnaval. Foliã de carteirinha, ela foi em busca de artigos, porque este ano a festa será na sala de casa. A gente costuma reunir, pega dois reais de um, cinco reais de outro e faz o nosso carnaval. Mas esse ano está bem mais difícil. A gente vai reunir a família, que a gente está sempre juntas, e vamos fazer o nosso carnaval em família mesmo. Em um ano normal, seria impossível gravar essa reportagem aqui, no meio do Saara, há poucos dias da folia, com tanta tranquilidade. O cancelamento do carnaval, além de uma tristeza para os cariocas, tem impacto forte nas contas dos comerciantes. O carnaval para praticamente 60% dos comerciantes da Saara é melhor do que o Natal, em 30% pelo menos. Nós acreditamos que vamos ter uma queda de venda nesse mês de fevereiro de 40%, é uma queda brusca. O sábado anterior ao sábado de carnaval é o melhor sábado do ano. As nossas ruas ficam lotadas com muita gente, a gente fecha quatro, cinco, seis horas da tarde, com tanta quantidade de gente que tem. Realmente é dolorido e doloroso, mas, enfim, nós estamos numa pandemia e entendemos a situação toda. Por isso que estamos aguardando a vacina para a gente poder voltar e retornar o mais rápido possível. Para amenizar as perdas no comércio, muitas lojas abrirão no feriado de carnaval, na terça-feira. O acordo com o Sindicato dos Comerciários estabeleceu regras para preservar os direitos dos trabalhadores. É justamente para tentar preservar os empregos, até porque a realidade aqui do Rio de Janeiro é muito difícil, está muito difícil. O feriado efetivamente era na terça-feira de carnaval. E aí a gente conseguiu garantir as condições de adicionar o de 100% para toda essa jornada de trabalho nesse dia. Então, os lojistas podem cumprir uma jornada de até seis horas e com um adicional de 100%, mais uma folga compensatória em até 30 dias, que o trabalhador vai negociar com a empresa essa folga, porque pode ser em qualquer dia da semana, enfim, negociado com o empregador. E o lanche, que são os R$ 23,50 para esse dia trabalhado. O Sindicato calcula que apenas no comércio foram perdidos mais de 50 mil postos de trabalho na cidade durante a pandemia. Comerciantes e comerciários depositam na vacina a esperança por um carnaval mais feliz em 2022. O primeiro ou segundo sábado de janeiro nós vamos fazer o dia de lançamento, o primeiro dia de vendas de produtos de carnaval da Saara. Então vai ser um evento bacana, vamos convidar os blocos, o Bola Preta, o prefeito Eduardo Paz, vamos fazer um grande evento aqui na Saara para comemorar essa data. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL